Boa noite meu amor, como foi em sua viagem? Há tempo que voltaste e não me procurou Por que me trato assim, olhando em mim tão diferente? Eu vejo que de repente, para mim você mudou Não, não me abandone, não me despreze Ao ver que alguém se atreve a separar-me de você Olha, olha em meus olhos, veja meu pranto É porque lhe amo tanto e não consigo lhe esquecer Boa noite meu amor, como foi em sua viagem? Há tempo que voltaste e não me procurou Por que me trato assim, olhando em mim tão diferente? Eu vejo que de repente, para mim você mudou Não, não me abandone, não me despreze Ao ver que alguém se atreve a separar-me de você Olha, olha em meus olhos, veja meu pranto É porque lhe amo tanto e não consigo lhe esquecer É porque lhe amo tanto e não consigo lhe esquecer